Valeu muito a pena, foi uma conversa única, não tinha tido essa oportunidade ainda na vida, foi a primeira vez, espero de muitas, foi massa, uma coisa assim que vou levar para a minha vida. Realmente, antes de eu mesmo falar alguma coisa, ele já veio e disse aquilo que eu queria, que eu estava a perguntar, ele já me falou, então assim, foi uma coisa fantástica. Você disse que a hemodiálise é expiação, o que é expiação? Eu faço a hemodiálise, posso me curar nessa vida? Vejo vultos, pessoas, animais, fumaça. Obrigado Cristina, melhoras. Ver vulto, pessoa, animal, fumaça, quer dizer que ela tem mediunidade, que é bem comum esse tipo de situação, isso independente da religião. E sobre a hemodiálise, bom, vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz e vamos ver o que faz aquela cirurgia e vamos ver. Tem muitas pessoas que têm expiações que não vão ser resolvidas, porque não é nem assim, porque às vezes ela tem que passar por aquilo e acabou, porque fizeram erros no passado, o que a gente já conversou no outro programa, as pessoas têm expiações. Então o que é expiação? O cara vai lá, por exemplo, em outra vida, ele foi lá e roubou as pessoas. E aí, nessa vida, ele vai ter que pagar por aquele roubo dele, porque nada fica em vão no universo de Deus. Tudo que você planta, você vai colher depois, certo?